Você falou aí dos óculos, falou de sensor, que outras tecnologias estão envolvidas para fazer essa tecnologia se visualizar? Por trás disso a gente está falando de nuvem, a gente está falando de big data, que é para armazenamento dos sensores, IoT, inteligência artificial e realidade mista. Você acabou de apresentar essa tecnologia aqui para uma série de players que participaram do GR Escritório em 2019. Qual foi a sua percepção a respeito da reação do empresariado quanto à tecnologia? O que você sentiu? Eu senti que foi bem aceito, acho que as pessoas gostaram bastante, ficaram, acho que deu aquele clique, né? Que eu acho que o objetivo principal da gente quando a gente apresenta esse tipo de tecnologia é que cada um volte para casa e dê aquele estalo, porque cada um tem uma realidade, né? E cada um pode implementar parte, ou não precisa implementar o todo, das tecnologias que eu apresentei. E aí 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 E aí